Música O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, e o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Joaquim de Castro, participaram da solenidade de entrega da escritura de uma área para a construção da nova sede do TCM. A área fica no Parque Los Andes, próximo ao Paço. Estiveram presentes também no evento, que aconteceu no Tribunal no dia 13 de junho, o presidente da Câmara, Andrei Azeredo, secretários da administração, vereadores, conselheiros, conselheiros aposentados, membros do Ministério Público de Contas e servidores do órgão. O prefeito Iris Rezende falou do trabalho realizado pelo TCM em prol da sociedade. E vim hoje, presidente, senhores conselheiros, para prestar a minha homenagem. Foi a desculpa que eu arranjei de vir assinar a escritura aqui para manifestar o meu reconhecimento de homem público ao trabalho desse tribunal. Por quê? Ele não seria como todos os outros? Não. O de Goiás é diferente. Atua. O Tribunal de Contas e os municípios de Goiás atuam para impedir a prevalência da força do mal, mas também é um instrumento de segurança para os administradores do bem, para que não errem. Porque a legislação foi exigindo muito justamente para dificultar a ação dos maus. Isso tem trazido dificuldades aos administradores dotados de boa intenção. E o tribunal tem sido esse instrumento de orientação. O senhor falou rapidamente a esse respeito. O instrumento de orientação daqueles que buscam o poder para servir e não para serem servidos. Aqueles que buscam o poder por ideal, por sentimento público que existem, graças a Deus. E a presença, o exemplo deste tribunal, principalmente neste momento que o Brasil se sente envergonhado diante de outras nações, com tanta corrupção, com tantos abusos. O Tribunal de Contas de Goiás e dos municípios pode ser um espelho para outros tribunais, com responsabilidade, com prudência, com autoridade, não apenas punindo, mas, sobretudo, orientando para que as ações danosas desapareçam de uma vez por todas. Então, de forma, presidente, que é uma contribuição do município de Goiânia a esta corte, na doação desta área e, ao mesmo tempo, justamente pelo que esta corte tem feito e está a merecer o respeito, o carinho de toda a população. Durante a solenidade, os conselheiros destacaram a importância da nova sede para o TCM, que entra no processo de licitação de projetos. O presidente Joaquim de Castro afirmou que a estrutura vai ser eficiente e enxuta. É importante o seguinte, nós temos que melhorar as condições de trabalho dos nossos servidores e também dar um conforto maior para os funcionários que é que vem. Então, é importante, nesse sentido, procurar fazer um projeto bem franciscano, um projeto que vai atender a necessidade do órgão e atender bem os funcionários, sem pompa, sem luxo, sem nada. É uma coisa funcional para que possa durar por muitos e muitos anos.